Oi gente, eu tô super longe da câmera, na verdade eu ainda tô descobrindo esse, acho que é óbvio que a janela tá aqui desse lado, né, por causa da luz, mas enfim, tô descobrindo aí também de acordo com o sol e a claridade, a maneira melhor de gravar. Então, desculpa alguma coisa, acho que esse lado daqui vai ficar mais escuro do que esse, mas enfim, vamos que vamos. O vídeo de hoje é sobre atividade de Páscoa e tradições. Na verdade eu já venho falando sobre isso em vários vídeos, não vou prometer que vou deixar os vídeos aqui embaixo, porque eu tenho que daí ficar buscando e eu tô com muito vídeo aí no meu canal. Mas assim, quem acompanha e que perde às vezes um pouquinho de tempo pra dar uma olhada ali, vai achar alguns vídeos ou outros falando sobre tradições, falando sobre não só de Páscoa, como de Natal e Halloween e o dia dos namorados, né, que a gente faz aqui o dia da família, o dia do amor. Mas enfim, esse vídeo é sobre a Páscoa, eu sei que tá aí um pouco em cima pra dar às vezes algumas dicas. Na verdade não seriam nem dicas, é repassar um pouquinho pra vocês o que a gente faz aqui, o porquê que a gente faz e um pouco pra dar ideias também, óbvio, pra que vocês façam, não sei se agora, porque tá em cima da hora, mas às vezes adaptar alguma coisinha ou outra, tá gente? Enfim, a gente tem, a gente costuma fazer certas coisas toda data, né, tipo construir certas tradições pra que sejam repetidas toda aquela data importante, aquela data especial. Com relação, antes de começar a especificar o tipo de atividades que a gente faz, vocês vão notar que é sempre ligado, assim, a coelho da Páscoa, a ovo, esse tipo de coisa. Não é ligado muito à religião, né, porque alguns podem falar, ah, mas por que não fazem atividades mais, né, porque é Páscoa, enfim. Tem toda essa coisa religiosa aí, né, Jesus Cristo e tal. A gente, na verdade, até no homeschooling, né, eu tenho vídeos que falam sobre homeschooling, a gente já comenta já sobre isso toda semana no homeschooling, pelo menos umas quatro vezes por semana sobre a nossa visão, ó, agora aumentou o sol, ficou ainda mais claro esse lado e mais escuro esse lado. Não tenho ideia de como vai ficar a luminosidade desse vídeo, tá gente? Eu tô pedindo desculpa em adiantamento. Continuando. Então, a gente já no homeschooling já tem já uma prática de explicar essa coisa da religião e com a gente, óbvio, com base no que a gente acredita. Tem, aí a gente acrescenta a questão de Deus e Jesus Cristo, né, e vários outros que vieram aí pra ensinar, pra evolução, enfim. Então, a gente já acrescenta essa parte já semanalmente, várias vezes durante a semana. Então, assim, não tem a necessidade realmente da gente agora, por isso que a Páscoa a gente volta um pouquinho mais pro lado lúdico, que é que pra gente é uma necessidade enorme na criança de manter o lado lúdico da criança. Por vários motivos que eu não vou falar agora, porque não é sobre isso o vídeo, mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso também no futuro. Mas, enfim, então as nossas tradições de Páscoa não são, assim como as de Natal, não são muito voltadas à religião justamente por causa disso, porque a gente costuma já esclarecer as questões de religiosidade, de Deus, de Jesus, toda semana na própria homeschooling, né, no caso nosso, particular, na mecânica quântica, que é uma das matérias que a gente faz no homeschooling, que eu vou estar com certeza fazendo um vídeo sobre cada matéria que a gente ensina no homeschooling. Mas, enfim, então as atividades de Páscoa nossa e tradições, eu vou explicar uma por uma. Geralmente a gente decora a casa mais ou menos uns 30 dias antes da Páscoa, eu tento decorar uns 30 dias antes da Páscoa, geralmente não dá, acaba sendo uns 20 dias aí antes da Páscoa. Procuro sempre algumas decoraçõezinhas e que todas as crianças participem. Então, pego as caixas daí que já estão guardadas, no ano passado, e tô num momento onde tá todas as crianças e a gente faz com que todas as crianças pendurem, né, as decorações, coloquem os coelhos, enfim, toda a decoração da casa. Isso é uma prática não só da Páscoa, como do Halloween, do Natal, do Dia da Família, né, do amor. Mas, enfim, então é uma prática que a decoração a gente faz eles se envolverem junto na decoração da casa. Mais ou menos uma semana, um pouquinho mais, talvez uns 10 dias, a gente começa algumas atividades de Páscoa. Eu não tenho muito aqui pra mostrar pra vocês, mas no final do vídeo eu vou mostrar as fotos, tá? Atividade de Páscoa. Eu procuro, por exemplo, 10 dias antes, começar a montar um clima de Páscoa na casa, que eles já estão empolgadíssimos por causa da decoração. Então, geralmente, é desenhos de coelho, desenhos de cestas, e todos eles fazem juntos. Busco fazer com que até a pequena, de um ano e seis meses, também faça junto, pinte de alguma forma. Então, eu geralmente coloco aí todos eles na mesa, distribuo desenhos ou explico, eles mesmos desenham. Esse ano eu não distribuí desenhos, eles pintaram, eles fizeram um coelho bacana. Eu vou botar fotos no fim do vídeo, daí, dessa atividade que a gente fez. Com tinta, com canetinha, lápis, enfim. Também fizeram uma atividade essa semana, que foi os ovinhos que eu mostrei. Então, tem várias atividades de Páscoa, pra esquentar o clima da Páscoa. Tem uns ovinhos que eu montei, eu fiz uns ovinhos coloridos de cartolina, e daí dei pra cada um colocar a tinta e colocar o dedinho, e fazer, tipo, um fingerprint aí nos ovinhos. Eu vou mostrar pra vocês como ficou as fotos. Coloco daí o ano, né, 2018, pra guardar, sempre guardo tudo que eles fazem, todas as atividades. Eles ficam muito empolgados, até o mais velho, de 12 anos, né, que às vezes a gente fala, nossa, mas é uma atividade pra criança e eu tenho um pré-adolescente. Gente, aquele humor ali, aquele momento, ele divide com os mais novos, acaba se empolgando junto e acaba gostando também. Então, assim, não tem nenhuma classificação, assim, sabe? Então, por mais que vocês tenham mais velhos, com certeza tem alguma atividade ou outra que eles vão gostar de fazer e é interessante. O menu da geladeira, na verdade, o menu da geladeira eu faço alguns dias antes com o Paulo. A gente decide o que a gente vai fazer, escreve, bonito, bem bacana, e fixa na geladeira. O Thomas adora, o meu segundo mais velho, ele tem 11 anos e ele adora ver o que vai ser feito. Ele se interessa muito por comida, então eu fixo na geladeira, ele fica olhando os pratos e ele fica esperando e imaginando e no dia, então bota o menu de sexta-feira, o menu de sábado e o menu de domingo. Então, ele fica ali, ah, o que a gente vai ter hoje? Ah, bacana, hoje vai ter um café da manhã especial, ah, no sábado vai ter um café da manhã especial e tal, então ele fica... E é bacana eles esperarem isso, eles terem essa... Então, já não é de hoje, já algumas páscoas a gente vem fazendo isso do menu e é uma coisa interessante que ele gosta bastante, particularmente. E todos os outros também acabam gostando junto. Geralmente, ah, a gente teve uma outra atividade também, que juntamos, na verdade, uma coisa que a gente já fazia. Antes eu fazia, eu mandava fazer pijamas lá em Buenos Aires, eu mandava fazer pijamas com o coelho da Páscoa aqui. Pra eles dormirem 3, 4 dias aí, durante a Páscoa, uns dias antes da Páscoa. E eles gostavam bastante. Aqui eu tive dificuldade em achar pijama e camiseta eu achei muito caro. Aí eu tive a ideia de confeccionar, de fazer uma atividade com isso. Então, eu peguei algumas camisetas velhas deles, colocamos ao contrário e acabamos colando. Comprei uma cola de tecido, vou mostrar as camisetas também aqui no final, vai ter foto de tudo que eu tô falando, tá, gente? Então, com a cola de tecido, a gente acabou cortando, picotando... Gente, não é nada assim, né, que daria pra vender depois. Pelo contrário, é bem artesanal, é bem... Mas cada um fez o seu, até a pequena fez uma camisetinha e ficou bem bacana. Então, todos eles gostaram, acabou sendo uma atividade que também cumpriu uma outra tradição que a gente tinha, que é de ter uma camiseta, de ter alguma coisa pra vestir aí na época de Páscoa, nos 3 dias aí de Páscoa, que é sexta, sábado e domingo. Então, acabei ocupando esses dois lados, tá? É... Geralmente eu tenho uma mesa decorada pra caramba na Sexta Santa, eu procuro decorar sempre conforme as festas e em tudo, a mesa, porque é uma coisa que eles têm, que eles acabam pensando, lembrando mais pra frente e sendo uma coisa especial. Então, é como um vestido num momento especial, você coloca, né, e eu coloco a mesa como um momento especial, uma coisa bacana, então eles gostam bastante. É... No sábado, geralmente a gente decora biscoito e casca de ovo. Eu tenho essa mania de colocar, desde que eles são muito pequenininhos, tenho foto aí deles piquititicos pintando casca de ovo. É... Não vou colocar isso aqui no final desse vídeo, porque vai ser no sábado. Eu quero ver se eu edito hoje ainda, que é sexta-feira que eu tô fazendo esse vídeo, e ainda coloco hoje pra vocês assistirem. Mas no meu Instagram vai estar... É... Vai estar fotos do nosso sábado, que vai ter decoração de biscoito e pintura da casca de ovo, que a gente sempre faz, é uma tradição, assim, toda a Páscoa. E do domingo também, que é o hunting, né, caça aos ovos. Aqui a gente não dá os ovos antes do domingo. É... O coelho traz, né, tem toda essa questão lúdica do coelho trazer, do coelho esconder, e eles no domingo acordar de manhã, ler a carta do coelho, que também é uma tradição, a carta do coelho ler, e... E daí procurar os ovos que estão geralmente escondidos pela casa. É... Tem vídeo, inclusive, disso do ano passado, que vocês podem olhar, e vai ter vídeo desse ano também, com certeza, é... Que eu vou pôr. Enquanto isso, no Instagram tem bastante coisa pra vocês olharem também, que eu vou deixar a conta aqui pra vocês olharem as fotos. É... A gente geralmente não come carne, fim de semana inteiro, também é uma tradição que a gente mantém. Sexta, sábado e domingo a gente não come carne. É... Carta do coelho. Ah, e agora, gente, ano passado, a gente colocou também uma pequena tradição do coelho trazer não só cestas pras crianças e ovos pras crianças, como uma cesta familiar. Então, geralmente, a gente coloca ovos maiores, né, e bota no meio da mesa, que o coelho faz, o coelho coloca no meio da mesa, que é o... Aquele... Aquela cesta é da família, pra todo mundo comer. Então, cada um tem o seu ovinho, cada um tem os seus brinquedinhos, e tem também a cesta da família que o coelho traz, pra que todo mundo... Todo mundo divida. Então, sentir que isso era uma coisa interessante de se fazer, até porque todos querem mimar as suas próprias coisas, né? É... É óbvio que eu não quero tirar essa questão de compartilhar deles, mas, ao mesmo tempo, eu quero dar o direito deles de mimar as coisas que eles acabaram de ganhar. Então, me suou uma boa ideia de fazer algo que eles pudessem compartilhar entre todos eles, e, ao mesmo tempo, tivessem também a oportunidade de mimar as coisinhas que eles acabaram de ganhar individualmente do coelho, é... Sem compartilhar entre aças, que eles acabam compartilhando no final das contas. Mas é mais ou menos isso que eu imaginei, e... Quando eu inventei essa questão da cesta da família. É... Bem, eu vou falar um pouquinho sobre tradição, só sobre o que eu penso, eu falo isso em todos os vídeos. É... Na verdade, essa questão de tradição, há uma coisa assim, Ah, bacana de ser vista ou de ser falada. É mais uma coisa mais psicológica. É... Você, quando mantém algo na família, é... Que remete ao grupo familiar, é mais fácil de você, depois que as crianças têm as próprias vidas, que eles crescem, viram adolescentes, que têm o seu próprio grupo de amigos, é... Com suas pequenas tradições nos grupos de amigos, É mais fácil você manter eles sempre conectados com a família, quando elas mantêm algumas pequenas tradições. Mesmo as vezes que o filho, por exemplo, resolve, obviamente, crescer, casar e ter sua própria família e viajar, eles sempre vão lembrar, vai ter sempre aquela cordinha da tradição, que eles levam desde pequeno. Ah, não, é Páscoa? Poxa, na Páscoa minha mãe vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, vamos dar uma passadinha na morada lá, entendeu? Mais ou menos isso, que vincula. E isso lá na frente acaba trazendo certos retornos aí, que a gente nunca imagina. Mas que, às vezes, é necessário. Quando você não faz nada disso, é muito fácil desvincular a família. Até, né, porque os grupos têm tradições, né? Grupo de amigos têm tradições. Ah, não, eu tô com os meus amigos, a gente tem a mania de ir em tal lugar pra beber tal cerveja toda sexta-feira. Isso é uma tradição de grupo de amigos que acaba se fazendo automaticamente. Que é uma coisa bacana que eles se sentem parte daquele grupo por fazer aquilo juntos, né? E isso vincula eles com aquele grupo de pessoas. Então a gente quer a mesma coisa em família, que a gente fique vinculado sempre. É óbvio que o fato de ser família é um vínculo que nunca vai se dissolver, obviamente. Mas você trazer tradições faz com que aquilo fique cada vez mais forte e com que, óbvio, mesmo eles estando super longe, eles pensam até na possibilidade de voltar nessas épocas pra reviver ou mostrar pra namorada que faz aquilo, ou mostrar pros filhos até, olha o que a gente faz, olha o que eu fazia quando eu era pequeno. Entende? Então é mais uma coisa assim que você pensa e você faz pensando no vínculo e nesse cordão que sempre vai dar. E é muito bacana, né? Por isso que eu sempre falo de tradições nos meus vídeos, sempre procuro mostrar pra vocês o que a gente faz, pra que você também tenha ideia e vocês também possam fazer algumas. Óbvio que não as mesmas, né? Mas enfim, adaptar melhor pra família de vocês. Obrigada por assistir esse vídeo, vou fazer mais vídeo de Natal, vou fazer com certeza o do Hunting, né? Que é da caça aos ovos aí. E enfim, espero que sexta-feira ainda hoje eu consiga colocar no canal. Obrigada, gente! Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!